Música Bom dia, você de todo o Brasil, quero neste momento estar em sintonia com você, especialmente ofertando a Palavra de Deus para que ela chegue ao seu coração e aí possa tocar em algo saudável, um dão que você tem e por isso então hoje o programa Com a Palavra é muito especial, é quinta-feira, hoje inclusive temos um santo famosíssimo, 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua. E aí então começamos com muita alegria mais um programa Com a Palavra. Sou o Padre André, aqui de Curitiba e estou sempre rezando por você, espero que você sempre ore por mim, para que a minha comunidade possa crescer e entender não só como anunciadora, mas ao mesmo tempo como vivência da Palavra de Jesus. E por isso gostaria hoje de dar um assento especial à Eucaristia, é quinta-feira, é momento de aprofundarmos, inclusive hoje o texto que vou trabalhar é sobre a Eucaristia, é um dos sacramentos essenciais, nós chamamos de alimento celeste, mas ele tem segredos incríveis e quem descobrir esse segredo, praticamente vai celebrando desde já a eternidade. A Eucaristia sempre será o principal sustento da nossa fé, é Jesus, é Jesus que quer ingressar dentro de nosso coração, de nossa vida, mas o mais difícil, pelo menos para mim, é ser o próprio Cristo, porque Ele me alimenta. Hoje eu tomei café de manhã e Ele alimenta, mas ao mesmo tempo, enquanto Ele me alimenta internamente, eu preciso ser alimentado e com a força dEle, ser Ele onde estiver, amar como Ele ama, perdoar como Ele ama, orientar as pessoas como Ele orienta, enfim, a Eucaristia hoje é o tema central com a palavra, espero que te ajude a você criar um amor especial a este alimento de eternidade, tem bastante segredo, espero que durante o programa hoje, nesses dois blocos, eu possa te ajudar a perceber assim, algo que você não vai esquecer para o resto da vida e começa a se animar a participar, muitos até participam pela Eucaristia, pelos meios de comunicação social, como é a rede Evangelizar, que constantemente transmite a Santa Missa, para os doentes, aqueles que não podem vir na comunidade, ou mesmo que você esteja bem, mas queira participar da missa pela TV, é possível, mas nunca podemos deixar de lá visitá-lo, na casa, na igreja, na comunidade, para se encontrar com Ele e com os irmãos, então espero que hoje eu possa trabalhar este encanto da Eucaristia, que sustenta a nossa fé, mas eu queria antes de tudo agora, além de rezar para que eu nunca abandone este sacramento, nunca abandone o sacramento da Eucaristia, que eu aprenda a adorar, que eu aprenda a me preparar para uma boa confissão, que eu aprenda a celebrar e que eu possa deixar que Jesus me alimente, eu tenho tanto alimento num dia, me alimento do celular, de leituras, de tanta coisa, mas talvez a gente precisa estar atento a se alimentar do divino, do próprio Jesus, que vem com sua palavra e especialmente vem nos animar e nos dar essa condição de força interior. Então eu repito, a Eucaristia sempre será o sustento principal da minha fé. Depois eu espero que eu conduza em três momentos o significado maior que Lucas traz. aqueles dois discípulos de Maú, eles redescobrem fatores essenciais para mim participar da Eucaristia. E agora gostaria aqui também de lembrar, hoje é, celebramos melhor hoje, Santo Antônio de Pádua. Ele é famoso, é um santo, é famoso, inclusive eu vou contar aqui um das histórias, que todos conhecem, mas aqui é bom lembrar, havia em Nápoles uma moça cuja família não podia pagar o seu dote para se casar como era culturalmente na época, por isso a jovem ajoelhou seus pés de Santo Antônio e passou um bilhetinho, escrito a mão, pediu milagrosamente que pudesse casar. E aí, Santo Antônio deu-lhe um bilhete e disse para procurar um certo comerciante, num comerciante e no bilhete havia uma instrução para que o comerciante, interessante, desce a moça moedas de prata equivalente ao peso do papel, e o papel era leve. Quando a moça chegou ao local, o comerciante não se importou em seguir as instruções do papel, afinal achava que qualquer moeda sustentaria no outro prato da balança o peso do papel que seria colocado num lado, contudo para a surpresa de todos, ele foi colocando uma moeda e mais uma e o papel não subia do outro lado, foram quatrocentos escudos de prata para que a balança atingisse o equilíbrio, e neste momento o comerciante lembrou-se de que havia prometido ao Santo Antônio, quatrocentos escudos de prata, e nunca havia cumprido a sua promessa, então Santo Antônio fez a cobrança e a moça casou-se conforme os costumes da época, e aí meus caros irmãos e irmãs, a partir deste milagre, então este Santo Antônio ganhou a alcunha de santo casamenteiro, eu sei que em Curitiba tem muitos locais, nas paróquias, tem o famoso bolo com as medalhinhas, e todos querem comer aquele bolo, além de apetitoso, mas sempre tem aquela garantia da brincadeira, de encontrar a medalhinha, e vai casar, não vai casar, já casou, enfim, mas o que é mais importante é que ele nos ilumina para o caminho principal que é Jesus, ele quer nos levar ao encontro principal do mestre, que sempre tem uma palavra forte, e Santo Antônio foi um grande pregador, ele foi um grande confessor, orientador, modelo de santidade mesmo, na simplicidade estonteante, ele era muito simples, mas ele vivia a plenitude dos bens que Deus lhe concedeu, e através dele, hoje, ele está sempre presente nas nossas comunidades, ele sempre é um amparo, ele é exemplo, e o principal é que ele nos leva a procurar a verdadeira luz que é Jesus, e por isso que ele tem na mão, as imagens todas, né? Ele carrega Jesus, e com todos os símbolos, se você puder depois, você tem acesso à internet, e poderá localizar todos esses detalhes que Santo Antônio traz, são lindos, são significantes, e nos ajudam a perceber a maravilha do grandioso Deus, especialmente do amor que ele tem por nós, teve por Santo Antônio, e quanto que Santo Antônio desenvolveu este amor a Jesus, tomara que eu também possa estar atento, e sempre ganhar a graça deste amor cada vez mais por Jesus. Mas agora então vamos ao tema, né? A Eucaristia sustenta a nossa fé, e eu fui procurar um texto, é de São João, só podia, ele não descreve o momento da Eucaristia, mas ele descreve toda a dinâmica do significado do pão do céu, do sangue de Jesus. Hoje eu vou buscar em João, o Evangelho de João, é o capítulo 6, 6º, 54 a 57, se você puder procurar na Bíblia, né? É o capítulo 6, 54 a 57, e eu vou imediatamente para a leitura. Diz assim o texto, Quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne, beber meu sangue, habitará em mim, e eu nele. Como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem me tomar como alimento, viverá por mim. Eu vou repetir este texto, porque de fato ele é especial. Quem comer minha carne, e beber meu sangue, terá a vida eterna. Olha o que eu estou dizendo. Quem comer minha carne, e beber meu sangue, não dá para brincar. Terá a vida eterna, mais ainda, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, dois pontos são principais aqui neste texto. Eu vou obter a vida eterna, e a ressurreição. Vida eterna, e a ressurreição. Minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne, e beber meu sangue, habitará em mim, e eu nele. Como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim, quem me tomar como alimento, viverá por mim. E ele continua, este é o pão descido do céu, e não é como que vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão, viverá sempre. Que texto. Ele merece um lugar especial. Mas vamos lá agora, para uma reflexão da Eucaristia. Antes de tudo, quatro amores que eu não posso deixar de pedir comodão, senão eu não consigo ter uma participação efetiva do que nós chamamos na Santa Missa. Primeiro, amor a Jesus. Santo Antônio tem um segredo, neste primeiro ponto. Eu vou declinar os quatro pontinhos dos amores, que a gente tem que precedem esta participação na Eucaristia, que é o amor a Jesus, amor a sua palavra, amor a Eucaristia e amor ao outro. Eu vou repetir. Amor a Jesus. O que é este amor a Jesus? Eu vou numa igreja, posso sentar no banco, estou lá, olho tudo, está bonita, mas esqueço de se me encontrar com o Jesus. Então é importante este encontro com Jesus, onde eu estiver. Onde eu estiver. Então deu para perceber. Primeiro, amor é amor a Jesus, independente de qualquer coisa. Eu amo Jesus, mas como é que eu faço para dizer que eu amo? É como namorado, visita, vai numa casa, vou lá encontrar minha namorada, chego, falo com todo mundo e não falo com a namorada, nem encontro com ela. Chego numa igreja, toco, faço as leituras, converso com todo mundo, mas não me encontro com Jesus. Um perigo, um perigo, um perigo. Então, deu para entender? Amor a Jesus. Pois, amor a palavra. Amor a palavra. Amor a palavra. Amor a palavra. Porque por isso que eu tenho esta palavra importante. E depois então, amor a Eucaristia, e não posso jamais, saindo da igreja, de levar este Jesus, e encontrar o irmão, e da mesma forma, mesmo que ele seja difícil, mas eu tenho que respeitar ele. Eu tenho que estar convivendo com ele. Então, eu vou repetir. Amor a Jesus. Amor a palavra. Amor é Eucaristia, é o alimento. E ele é precedido por uma confissão. Cuidado. E depois então, com o irmão. Diz Jesus, que se eu tiver aqui, algo comprometedor com meu irmão, é melhor, antes de ir ao ofertório, é melhor ir, e fazer as pazes com o irmão. Olha como a Eucaristia é grande. Ela envolve toda a vida. Então, repito. Amor a Jesus. Amor a palavra. Amor a Eucaristia, que precede a confissão. E depois, estar, na medida do possível, sempre estar com o irmão de bem. Mesmo que ele seja difícil, até inimigo, mas o respeito é o mínimo, a tolerância, e saber dialogar, sempre isso nos ajuda, e faz com que a Eucaristia cresça. Bom, agora então, eu vou desenvolver um pouquinho mais, alguns dados, da participação. Eu quando era pequeno, eu participava da Eucaristia, na paróquia Santo Antônio de Orleans, aqui em Curitiba. Eu era pequeno. E gostava, de um certo ponto, ir lá. E a mãe me indicava, já de início, quando ela chegava, na igreja, que eu deveria me encontrar com Jesus. Inclusive, Santo Antônio fala disso. que o meu ato principal, é a busca do valor. O valor é Jesus. Mas eu entrar na igreja, posso fazer toda a liturgia, posso participar, mas esqueço do valor principal, que é Jesus. Então é melhor, participar, claro, da Eucaristia, na sua totalidade, mas perceber, que lá está o Cristo, e com Ele, que eu estou me encontrando. Senão, eu corro um risco, de participar, começar a ficar superficial, eu perder este gosto, e não encontrar com a essência, que se chama o valor, que é Jesus Cristo. Ok? Então, amor a Jesus, amor a palavra, amor a Eucaristia, e amor ao outro. Isso é muito importante. E depois, no segundo bloco, eu vou tentar, além de dar estes elementos, assim, da minha participação, por exemplo, um dia, eu cheguei em Orte, Orlens, já, depois do concílio Vaticano II, que é 65, terminou, antes da missa, era em latim, eu ajudava, depois ela já, ouve o que nós temos hoje, muito bonito, e eu via, que o padre, beijava o altar, no início, depois beijava, a sagrada, o evangelho, e depois voltava, no fim, da missa, para beijar o altar. E eu fui perguntar, ao padre Paulo Varcos, por que o senhor, beija na missa? O que que é? Eu era coroinha. E o padre foi muito esperto, ele diz assim, no próximo domingo, eu vou te dizer, o que significa, estes beijos. Ele me deixou curioso, eu não tinha internet, na época, não tinha livro, não tinha onde procurar isso, e eu fiquei doido, até o domingo que vem. E ele, quando eu cheguei na sacristia, ele disse, agora eu te explico. Ele pegou, e me deu, um beijo, exatamente, na testa. Ele veio assim, mas com uma delicadeza, com amor, e ele disse, o beijo, que eu dou no altar, no evangelho, e depois de novo, no altar, agora estou também, te beijando. Amente, porque eu estou beijando, o Espírito de Deus, você é de Deus. Então, a gente vai aprendendo, com a missa, alguns detalhes. Depois, que eu aprendo, todos aqueles detalhes, eu não quero deixar, de participar da missa. Agora, se eu vou, e não entendo muito, não procuro, me aprofundar, é possível, que eu desista. Então, lá no segundo bloco, eu vou desenvolver, alguns elementos, da Eucaristia, que podem, te trazer, curiosidade. Mas, agora, antes do segundo bloco, eu vou para, uma notícia, e ela é importante. Venha, junto, com a TV Evangelizar, e a Peregrina Brasil, conhecer, a Itália, Portugal, com o Padre Osmar Braido, e a Eliane Ribeiro, em dezembro. A peregrinação, a Itália e Portugal, vai te levar, para conhecer, alguns dos maiores, acervos históricos, do mundo. É uma verdadeira, imersão religiosa, cultural, gastronômica, no continente europeu. É uma parceria, da TV Evangelizar, com a Peregrina Brasil, veja a data, de saída na tela, a saída de São Paulo, no dia 2 de dezembro, São Paulo, 2 de dezembro, de 2024. Eu repito, então, a saída é São Paulo, 2 de dezembro, de 2024. Saiba mais, também, pelo WhatsApp, que está na tela, ou pelo site, né, www.peregrinabrasil.com.br, enfim, peregrine, com a gente, Peregrina Brasil, realizar o seu sonho, é a missão, aqui da TV Evangelizar, e da Peregrina. Mas agora, eu preciso um tempinho, para respirar, vou tomar um golo de água, hoje a minha voz, não está tão boa, mas, espero que com esse intervalo, você também possa fazer alguma coisa, e volto logo, para continuar, o tema da Eucaristia. Música Estamos de volta, com o programa, com a palavra, obrigado a você, que sustenta agora, neste momento, este momento, que a TV Evangelizar, chega a tua casa, e, que alegria, de que você esteja, nesta quinta-feira, aqui conosco. Obrigado, antes de tudo, a você, de todo o Brasil, queremos agradecer, especialmente, a sua ligação, aos seus pedidos, especialmente, por você colaborar, para que esta evangelização, seja efetiva, alcance muitos corações, especialmente, porque esta transmissão, é importante, evangelizar, isso é possível, nós temos que ser, gratos, a você, que sempre participa, de um jeito, ou participando, ouvindo, ou participando, se associando, e você, que ainda, não nos ajudou, e gostaria, você pode fazer, pelo QR Code, que está aí na tela, está aí na tela, ao lado, você pode abrir, o seu celular, tirar uma foto, acessar o QR Code, e fazer, a sua, pronta, a ajuda, para a TV, evangelizar, é preciso, desde já, muito grato, é, aqui, toda, é, é uma composição, de muita gente, são, centenas de pessoas, que estão trabalhando, é impressionante, é, pena que você, não está aqui, no meu lugar, para perceber, o dinamismo, eu estou aqui, ao meu redor, com tantos, que fazem parte, três câmeras, aquele que está, atento ao som, aquele que é, a direção, enfim, é, uma quantidade de gente, bastante grande, para oferecer, esta entrada, lá em sua casa, na sua tela, mas vamos lá, vamos ao tema, A Eucaristia, sustenta, a nossa fé, antes de tudo, gostaria de descrever, os três pontos, além dos quatro amores, que se pode guardar, são três pontos, que não dá para celebrar a Eucaristia, sem o dinamismo, dos três movimentos, recordando os quatro pontos, que no primeiro bloco, amor a Jesus, amor a palavra, amor a Eucaristia, e sempre o outro, é importante, se não, não podemos celebrar a Eucaristia, evidentemente, que agora, vem os três pontos, eu tenho que descrever, e buscar em Lucas, é, o que nós chamamos de, recuperação, do momento Eucarístico, Jesus faz, com os dois discípulos, dois discípulos, deixaram em Maús, foram para o seminário, entraram no seminário de Jesus, e lá se efetivaram, é, ofereceram, que tinham de melhor, participar os três anos, da catequese, e estavam tudo prontos, mas de repente, o mestre morre, e eles ficam decepcionados, frustrados, e dizem, nós deixamos tudo, e agora, vejam o que deu, o nosso mestre morreu, vamos voltar, para a nossa vida, e eles estavam, retornando a Emaús, e lá então, Jesus começa o primeiro ponto, Ele refaz, a Sagrada Escritura, então, a Eucaristia, tem uma parte essencial, a Santa Missa, né, que é o momento da Palavra de Deus, sem ela, nós não conseguimos aprofundar, então, qual é o primeiro ponto, que Jesus, de novo, refaz com os discípulos, vocês estão, cegos, será que vocês não percebem, que esse Jesus que falou, e que disse, que coisas difíceis, são ultrapassadas, que Ele pode morrer, mas que Ele vai ressuscitar, então, os discípulos, começam a entender a Escritura, e ela ilumina de novo a vida, senão, eu desanimo na Santa Missa, eu passo a semana toda, com tantos problemas, nada dá certo, eu preciso trabalhar, chega domingo de manhã, eu não tenho força, de participar da Eucaristia, então, é importante perceber, que a Palavra me movimenta, para entender a vida, então, o primeiro ponto é a Palavra, e eles caminham até Emmaus, quando chegam em Emmaus, Jesus convida, Jesus passa adiante, mas eles convidam, Jesus entre, é o momento, de que eu peço, para que Jesus, entre na minha vida, e lá, então, Ele pede, vocês não tem um pedaço de pão, um pouco de vinho, e eles ofereceram, e Ele de novo, faz uma nova catequese, da Eucaristia, e ali com os discípulos, Ele celebra, e refaz, e aí, é interessante, porque os discípulos de Emmaus, atentos, dizem, o nosso coração, estava, diferente, lá, quando nós liamos a Escritura, parece que Ele explicou, de outra forma, e a gente entendeu, como foi bom, como a Palavra iluminou, mas agora, estamos aqui, e relembramos, o que Ele dizia, este é o meu corpo, este é o meu sangue, este é o pão da eternidade, este é o sangue da salvação, e eles lembraram, e participaram da Eucaristia, na sua casa, só que quando eles olharam, Jesus não estava mais, Ele desapareceu, permitam palavras bem, assim, bem simples, né, mas eu acho que, quase que podemos dizer, que é uma sacanagem de Jesus, né, nesse momento, quando os discípulos se alegraram, agora, este peregrino, é o Senhor, e Ele desapareceu, mas aí, não precisou mais, eles tinham a força, porque eles tinham Jesus dentro, dentro da vida, e aí, eles não tinham mais medo da noite, e retornam a Jerusalém, para o terceiro momento, que é a vida comunitária, a vida comunitária, quer dizer, reviver, a Eucaristia no dia a dia, lá onde eu estiver, no meu trabalho, tive uma senhora, que eu conheci, que ela não gostava de ir na missa, ela já estava com 36, 37 anos, e ela dizia, que ela, ela ficava horrorizada, para entrar numa igreja, para ficar falando, lá o que o padre fala, mas ela descobriu, que durante a semana, ela colabora com a missa, isto é, o que ela faz, faz com que ela, a hóstia, aquele vinho chegue em um altar, então ela participou, e ela começou a participar diferente, e daí ela viu, que a Eucaristia renova tudo, ela renova o perdão, a gente pede perdão, a gente ouve a palavra, a gente oferece a Deus, a gente comunga, a gente reza o Pai Nosso, enfim, a Eucaristia, era um rebuliço, da vida espiritual, então vamos lá, então, os quatro, os quatro momentos importantes, amar Jesus, amar a palavra, amar a Eucaristia, e amar o outro, sempre, tentar, focar, na missa, a palavra, depois, receber Jesus, e deixar que ele alimente, e que eu seja ele, na comunidade, como que eu vou ser Jesus, através do serviço, visitando um doente, a missa continua, atendendo alguém que precisa, o meu trabalho, e agora então, nós vamos neste momento, pedir para que eu tenha, este dão maravilhoso, da Eucaristia, e nesta bênção final, eu queria, que você descobrisse, e nunca deixasse de participar, da Eucaristia, da Santa Missa, vá buscar elementos, que eles vão te ajudar, para você reviver, especialmente, trazer para dentro, esta maravilha, do ponto da eternidade, e agora então, a bênção, o Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, desça sobre vós, e permaneça para sempre, amém, Santo Antônio, rogai por nós, e agora, o Reginaldo, continua, a programação, da TV Evangelizar, um bom dia. o Reginaldo, volta o que tchau tchau tchau, A CIDADE NO BRASIL